O país não tem uma entrada, vamos dizer, não tem um recorte AOV e não tem uma pensão de Antias ou de Rolanda. Se é dois nem junto, não passa a outra pensão de Aruba, eu não tenho que arranhar e reparar o salário. Então, a minha escolha é um AOV que tem uma boa AOV, vamos dizer, em caso aqui, uma pessoa solteira tem Rondi Milflorim, se é um AOV de uma pessoa que não vive em Aruba, quanto que o AOV de Rolanda, ou o AOV de Antias, ou qualquer outra entrada, não tem passa, e suma aí, e eu quero apontar o senhor Alastog, o Ratsina, não está aí ajustada, e Milflorim, não suma um pouquinho mais. Que labira, finalmente? Que labira é suma total de máxima milha ao meio como o Bahia, esco-tido, o que tem um voleiro de Rolanda? É um par de milha, 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 um par de milha. Que mesmo se a pessoa não passa o máximo de AOV, com o botão junto, pensão de Rolanda, e também vou dar em Aruba Ratsina. Não estou agora periculado em casa, mas eu não tenho. Não estou agora periculado. Obrigado.